Linda, hein? Linda como ninguém. Opa, deixa eu dar uma música, hein? Linda como o neném, que sexo tem? Que sexo tem? Namora sempre com quem? Que verso faz? Tão sexy, yeah. Rock e rojo, pra ela é just. Se adentou, oh, oh, oh. Highlight, society, bancando o jogo alto. Totalmente demais. Espera como ninguém. Só vai na boa. Só se dá bem. Pensa que tem problema. Não tem problema. Faz sexo bem. Meu carro é doano, meu broto é lindo. Meu corpo é tatente do tipo que vou. Ela é toda fila, modelito, vida. Se pisca é louco, você não dá pra ir mais. Deixa que é novinha, ela só é gastar. Ela se não sou ruim, estou no Canadá. Fazendo manha, bancando o jogo. Que mulher, totalmente demais. Totalmente demais. Totalmente demais. Demais. Totalmente demais. Totalmente demais. Totalmente demais. Totalmente demais. Demais. Totalmente demais. Eu achei que a senhorita tivesse entendido o recado. Faz a minha sogra! Tudo bom ? Tchais você, terminou! Tchaisustom abandonou digno. Tchais, tchais. Obrigado.